Psicologia Védica com Thiago Namastê. Muito prazer. Então vamos começar fazendo uma respiração de transição. Inspira. Relaxa. Inspiração para o OM. Inspira. Mais umaczelada espira. Mais umačelada espira. Vamos começar entoando o mantra para aumentar a chucra, para promover o mantra, ele vai ser nesse ritmo. Então, respira, respira, respira. Comecemos, respira. Amém. 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 Respira. Bebe a sua consciência. A região do quarto chakra. Anahata. O centro do Tórax. Agora a gente vai cantar Mandra Hare Krishna. Deixando que uma sensação de amor e devoção esteja florescendo. Vou cantar uma vez e depois a gente começa a cantar junto. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Hare. Hare Hare Hare. Hare Krishna. Amém. 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 Observa como você sente o seu sistema na sua mão. Amém. Mas observe qualquer sensação, emoção, essa mente. Amém. Amém. Deixe que no centro da sua cabeça, bem no meu olhinho, faz uma imagem de uma lua cheia, expandecendo, ganhando todo o seu sustento, com energia suave, atletiva, com uma lua cheia de outono, com uma lua cheia. Amém. 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 Deixe que a ponta da sua língua, encoste na região entre o palato duro e o palato mole no seu lado. ficar nos encostando, mantendo essa presença, essa lua cheia, de qualquer imagem amorosa, Virgem Maria, Ganesha, qualquer coisa que te pareça, cuidado com a nutrição. do nosso corpo. Tente, um, 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 um. Um, 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 um. Se você está em inglês para mim. Inscreva-se. Inscreva-se. Agora a gente vai cantar o OM Seguido do mantra Namor Narayanai Vou cantar essa uma vez E depois Reconhecendo a melodia Vocês podem começar a cantar juntos Se quiser Respira Respira Amor Narayanai Amor Narayanai Amor Narayanai Amor Narayanai Amém. 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 Deixe que sua consciência use sobre o topo da sua cabeça. Vamos nos preparar para fazer a respiração das narinas alternadas. Inspirando por uma e expirando por outra. Inspirando por outra e expirando por outra. Podemos usar os dedos para facilitar o processo. Vamos começar expirando pela esquerda. Inspirando pela esquerda. Expirando pela direita. Direita e inspira. Troca, esquerda e expira. Esquerda e inspira. Troca, direita e expira. Continua em seu próprio ritmo. Direita e inspira. Troca, esquerda e expira. Continua em seu próprio ritmo. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Retirando entre sobrancelhas. Inspira Respira Agora a gente vai cantar o mantra Um Namah Shivaya De uma maneira bem Suave Eu vou cantar uma vez Depois a gente vai fazer junto Cada vez que a gente cantar um círculo completo A gente vai direcionar a nossa consciência para um dos chakras Começando pelo Mamadara, no base da Kamunda Depois Suadstana A região dos genitais Manipura, baixo do umbigo Na rata, no centro cardíaco Vixuda na garganta Magna entre os sobrancelhos No topo da cabeça Então, vou cantar um círculo agora Quando a gente começar a fazer A consciência já pode estar no chakra das Então, respira Respira E na primeira vez, observe atentamente Aum 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 Vamos começar. Inspire. Inspire. Vamos ver, não? Siga... Amém. 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 Separate住. Amém. 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 Espíritu. Amém. Amém. Om. Amém. Omm. Sexta. Sexta. Omm. NAMA SILA SILA Sérgio Search me. Nama Um palmo em cima da cabeça. 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 Um palmo em cima da cabeça.